Tem gente que já está nessa separação há 30, 40 anos, tem gente que já perdeu filhos, tem gente que já soube que os pais morreram e eles não estavam lá, ou tem gente que se aproxima escondido com vergonha, com medo do que pode acontecer, tem gente que já foi tão espancada, que quase morre de tanto apanhar por causa do gap, da maldição, essa maldição Jesus veio acabar, mas ele não acaba isso por legislação, não adianta impor leis, só o amor, só o amor converte o coração dos pais aos filhos, só o amor converte o coração dos filhos aos seus pais, só o amor. Sem amor, vocês podem continuar apelando para as legislações que vocês queiram, nada acontecerá, teremos apenas mais ódio, mais separação, mais hostilidade. Essa semana, para concluir, no sábado, me mandaram um áudio, desculpem a expressão, de um jovem idiota, membro de uma convenção batista, que enviou um áudio para o pastor Fausto Vasconcelos, que eu conheço desde que nós éramos jovens, ele lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, tivemos alguns almoços muito gostosos e ele sempre deu todo o apoio a tudo que eu fazia. Agora ele está em São Paulo, se eu não estou enganado, na Igreja da Liberdade, Batista da Liberdade. Se eu não estou enganado, eu não estou acompanhando esses trâmites, eu só ouvi o áudio e o cara queria que chegasse ao Fausto. E o Fausto é um pouquinho mais velho do que eu. E aí, no áudio, o rapaz dizia que esse herege que falou essas coisas, aí citou o nome do Ed umas quatro, cinco vezes, tem que ser afastado, tem que ser considerado um anátema. Falei, meu Deus, esse tipo de gente ainda existe, esse é um assunto vencido há tanto tempo. Só foi falado de novo agora naquele ambiente. Mas já vem sendo falado em tantos ambientes que todo mundo que conhece o Ed sempre soube da atitude pastoral dele, no mínimo carinhosa com todo mundo, inclusiva na relação humana. Que susto é esse, meu Deus, que susto é esse? É susto só de quem tem o coração de pedra, porque quem tem o coração de carne não se assusta com nada. Essas coisas da graça só assustam quem tem o coração de pedra, porque quem tem o coração de carne não se assusta com nada. Tudo é graça, tudo é favor e merecido. Nada era apologia, tudo era apenas dilatêmonos, olhemos de um outro modo, sejamos generosos, e foi na sequência do que o próprio Papa Francisco disse. Que tinham que aceitar a união civil entre homossexuais, mas tem uma conclusão teológica que todo mundo faz questão de não mencionar. Não ficou só na união civil, ele disse, temos que aceitar, por quê? Deu uma razão. Qual é a razão? Porque todos somos filhos de Deus. Eu vejo gente fazendo declaração, defendendo o Papa, mas ninguém chega no cerne da questão. A cerne da questão não é civil, é teológico. O cerne é teológico, é porque somos todos filhos de Deus. Que, sendo nós todos filhos de Deus, por que essa discriminação civil nos direitos sociais deles? Por quê? Essa é a questão. Pelo amor de Deus, até quando vocês vão permitir que a terra seja ferida com maldição? Vocês acham que vocês vão acabar com os gays? Jesus não tentou isso. Ele disse, falando dos eunucos, que tinham eunucos totalmente femininos. Eunucos que nasciam com um membro sexual mínimo masculino e uma vagina. Produção de hormônios, tinha musculatura de algum modo feminina. Esses são aqueles que Jesus disse que nascem eunucos. Ele não disse que eles carregavam nenhuma maldição. Jesus tratou dessas questões do fenômeno genético, dos códigos genéticos, como algo que tinha uma espécie de vida em si mesmo. E o eunuco ou o cego de nascença podem acontecer. Podem acontecer. Eles simplesmente dizem, uns nascem. Outros, os homens castram, capam, na adolescência e na puberdade, e iam crescer como? Com seus hormônios alterados, voz feminina. Para quê? Para servirem as mulheres da corte no palácio. Para que não houvesse o risco deles se tornarem amantes de todas as mulheres, pensavam os reis e os poderosos. E outros. Há outros que se fazem eunucos. E aí ele não está falando de nada que atingisse a sexualidade, exceto como a abstinência. Como ele mesmo, Jesus, era um eunuco. Nazireu. Dedicado. Nunca teve mulher. Como Paulo. Era um eunuco. Que se dedicou inteiramente ao reino de Deus, à pregação do evangelho. Como vários outros. Mas isso só vale se for espontâneo. Não pode ser uma imposição, senão isso cria um grupo enorme de hipócritas sexuais. Meu Deus, como vocês não querem nada com Jesus e com a mente de Jesus, com a atitude de Jesus. Quando Jesus é a chave interpretativa, é o filtro, que filtra tudo, aí a gente olha para um texto como esse. Alguns que nasce. Alguns que nascem, outros que as circunstâncias fazem, a brutalidade faz, o trauma faz. Aconteceram os homens, tornam. Jesus disse, olha, é assim, acontece, a terra ainda tem coisas assim. Tem a brutalidade dos que são feitos e a natureza tem as suas anomalias. E a gente tem que lidar com todas as anomalias, com todas as circunstâncias, com naturalidade. E ninguém sabe o que está acontecendo no coração de ninguém. Só é meu dever, é meu chamado me converter ao meu próximo. E me converter ao meu filho, aos meus filhos. E viver de tal modo que a minha vida suscite a conversão dos meus filhos a mim. Para que a minha casa, para que as nossas casas, para que a nossa terra não seja ferida pelo abismamento do ódio. E do poder das maldições, que decorrem do ódio. Do ódio. E a família não pode ser categorizada por modelos. A família tem que ser desafiada a viver um único dogma. O único dogma que a família tem que aprender a viver é o do amor. Onde há amor, há perdão, há inclusão, há compaixão, há generosidade. O único dogma que pode salvar o que vocês chamam de igreja, nesses ajuntamentos eclesiásticos, é o amor. Sem amor, isso tudo vai virar coisa insuportável. Horrível. Maligna mesmo. Vai virar missa negra, culto, estilo, antiga missa negra dos anos 70. Era aquela invocação de Satanás. Vocês podem estar lá falando em nome de Jesus, mas a presença, onde há ódio, não adianta você falar o nome de Jesus um milhão de vezes. Mas a presença no lugar é a de Satanás. E a terra é ferida com maldição. Ah, Jesus, eu te imploro mais uma vez, que apesar do preconceito com o qual tantos olham para mim, porque eu digo essas coisas e não tenho medo de dizê-las, ao contrário, me sinto chamado a dizê-las. Enquanto eu viver, através de todas as gerações que tu me tens dado, pregar, falar e profetizar, pelo amor do teu nome, abre o entendimento de alguns para que a terra não venha e não seja ferida por maldição. para que as nossas famílias não sejam arrebentadas. E para que essas igrejas não se tornem lugares de fomento, de políticas do ódio, da divisão, da separação. E para que este país não se torne um país amaldiçoado, aonde pais e filhos estão em guerra uns com os outros, onde a guerra civil acontece entre gerações e por causa de dogmas de religiões. Pelo amor do teu nome, salva-nos dessa perversidade. É o que eu te imploro hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.